Olá pessoas, bem-vindos ao nosso canal Roma 2020. Eu sou o James, eu sou o Sol, e juntos vamos contar para vocês como chegar no centro de Roma. É, já chegou no aeroporto, você já sabe como fazer sua mala, né? O vídeo tá aqui. E se ainda não viu, vá lá pra ver. E agora, chegando no aeroporto, como que eu faço para chegar no centro da cidade de Roma? Essa é a pergunta que a gente vai responder para vocês. Como chegar no centro de Roma? Vamos colocar que o aeroporto de Roma não tá na cidade de Roma, tá em filme xílio, é como São Paulo e Guarulhos, né? É a mesma coisa, assim, para quem conhece ali o aeroporto de Guarulhos. E você chegando ali, você vai ter que procurar uma bilheteria, né? E vai pegar o trem e vai vir para o centro. Então as opções são trem, ônibus, táxi, Uber e táxi clandestino. É, mas também se eles têm um hotel que tem a naveta, o chato, né? Pode também você buscar lá no aeroporto, são aquelas pessoas que ficam lá com o papel e o seu nome ali, que estão esperando para as pessoas levarem elas várias, né? Do aeroporto até o hotel. Se você fez a sua reserva no hotel e o hotel dispõe desse serviço, ele vai fazer o translado, né? Ele tem já as vans, o micro-ônibus e eles vão e vêm o dia inteiro do aeroporto. Então, e agora vamos falando sobre o jeito mais fácil, eu acho, né? Para ir do aeroporto até o centro da cidade. Esse aqui é o trem, mas fique ligado, tem dois tipos de trem, né? O primeiro, aquele que a gente aconselha é o Leonardo Express. O bilhete tem um custo de 14 euros, o trem é muito rápido porque ele demora só 32 minutos para ir dentro do aeroporto, você não tem nem que sair do aeroporto, tá ali dentro. Aí você chega aqui no centro da cidade de Roma, na estação Terni, então bem no centro. A coisa muito cómoda é que você pode levar a mala que você quiser, não tem problema, você não vai pagar nada mais para levar suas malas. A única coisa importante é que você carimbe seu bilhete, isso sempre aqui na Itália, antes de entrar no trem. É, comprou o bilhete, procura uma maquininha, vai passar a roleta, onde vai entrar para o embarque, procura um lugar que se chama Timbrarem, né? Aí você procura essa maquininha, coloca dentro como se fosse um cartão de crédito, ele vai e aí você está com o bilhete timbrado. O que acontece se as pessoas esquecem de carimbar o bilhete? Aí dói no bolso. Se esquecer de carimbar o bilhete, eu lembro que era 100 euros a multa, mas eu acho que isso por transporte público metropolitano. Eu não sei nesse trem que ele é intercity, né? Eu não sei se deve ser mais caro, mas menos que isso não vai ser. Mas tem um jeito, se você esqueceu de carimbar seu bilhete, gente, só pode fazer uma coisa antes que passe a pessoa para fazer a verificação, né? Você logo, logo pega a sua caneta, já escreve no bilhete. A data é a hora. É, se caso eu tenha esquecido de timbrar, antes que ele venha aqui, pega na mão que está em branco, pega a caneta e coloca a data e hora e aí ele vai ser uma atenuante, vamos dizer assim. Sim, você não vai pegar a multa porque ele entende que você é um estrangeiro, você não sabia, você se ligou só depois, então você não queria ficar sem pagar, não queria dar um golpe, então vai ser tudo certo. Mas a gente estava falando sobre se ficar ligado, porque tem dois tipos de trem. O segundo, eu acho que se chama de Fara Sabina, é um trem regional mais local, ele custa um pouco menos, chega nos 10 euros, só que tem muita gente que pega esse trem, porque tem as pessoas que trabalham, que também pegam esse trem para chegar de Roma, na cidade de Filmesino, faz muita parada. Então você, não é só que demora uma hora para chegar no centro da cidade, mas também ficar com muitas pessoas. Porque ele não é um trem expresso, ele é um intercity. Sim. Então ele vai parando em todas as cidades até chegar em Fara Sabina, que é a cidade final. Então, melhor pagar 4 euros a mais, mas fazer uma viagem mais tranquila. Eu acho que é por volta de 40 minutos. 32 minutos, o Leonardo Express. O ônibus eu acho que é 40. O ônibus é 40 minutos. E aqui vamos pela segunda dica. Também barato é o ônibus, tem vários ônibus, né? Os ônibus está fora do aeroporto, sai, você vai para a sua direita, vai ter várias bilheterias e as paradas do ônibus também estão ali. É, normalmente no terminal 1 ou 3. E aí você compra o seu bilhete, espera o horário, embarca e em 40 minutos você está no centro de Roma. É, dependendo também do tráfego, mas também é um jeito bem cômodo, né? Para chegar no centro. Essa época do ano é 40 minutos com certeza. Também porque não tem avião. E o custo do bilhete do ônibus é 10 euros. Então, sempre aqui na mesma, mais ou menos a mesma coisa. É, eu prefiro pagar 4 euros a mais e ter o conforto. É mais confortável. Eu também acho que é melhor. E não tem previsto, né? Treino fura-pneu. É, também. Também. E você chega no... Chega no mesmo lugar, porque também os ônibus vão chegar aqui no centro da cidade, que é perto da términa, né? Ali do lado. Mas se você comprar o bilhete pela internet, você vai gastar 1 ou 2 euros a menos. Pela internet é mais barato. Até o ônibus mesmo você pode fazer a reserva pela internet. Ele vai custar aí uns 4 euros a menos. Não é mais. Agora é 10. Como assim? Agora é 10 o bilhete pra ir 4, porque aqui tem... Ah, é? Era 4 euros. Aumentou pra 10? Pra Campino. E era 7 pra término. Pra filme chino. Só meu salário que eu não aumento. Agora pra ir do filme chino até o centro de Roma, do filme chino é 10 euros. Não é mais. Era 7. E 4 era pela cidade de Campino, que tem outro aeroporto aqui em Roma, que são os voos mais baratos. Mas eu quero ir de táxi. Não quero ir de trem, não quero ir de ônibus. Quero ir de táxi. Táxi é a mesma coisa. Saiu do aeroporto, eu acho que ele vai estar meio que de frente, né? Sim. Falo com o taxista, tem preço fixo, ok? Pra vir pro centro de Roma. Preço fixo seria, acho que, uns 48 euros. 48 euros, ele vai trazer vocês aqui pro centro de Roma. E diferente do Brasil, Uber. Mas o Uber não é como funciona no Brasil, que é em forma de táxi, né? Que você chama pelo aplicativo. Aqui é só Uber Black. É aqueles carros mais, vamos dizer assim, de luxo. E custa muito mais caro. Sendo assim, não vale a pena. Pra mim. É. Mas eu não posso fazer conta no bolso dos outros, né? Não, mas até porque o táxi tem um preço fixo, é muito bom pra se locomover. Mas quem é VIP vai de Uber Black. Ah, sim. Com certeza. Um dia eu vou ser VIP, um dia eu vou ser VIP, eu vou de Uber Black. Só pra ser VIP. Ah, quando a gente, quando o canal vai crescer, a gente vai virar VIP. Será? Eu já sou VIP. É, tu não tem, você tem certeza que já é VIP. Já sou VIP. Minha senso. Very important person. Então, recordando só pra vocês olharem aqui o último vídeo, o que eu devo colocar na minha mala antes de vir pra Itália. É, e ali eu vou explicar tudo aquilo que vocês precisam saber, o que trazer, o que não trazer pra cá. Era um vídeo, esse é um vídeo exclusivamente do trajeto do aeroporto pra Roma, mas futuramente a gente vai fazer vídeos também pra todos os outros destinos que não seja Roma. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Então, gente, se ainda não tá inscrito no canal, vai rápido, clique no botão, se inscreva agora no canal, acompanha a gente pra saber tudo sobre a Roma e a Itália. Pessoal, ajuda muito, tá? A inscrição de vocês, o comentário, o like. Eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem. Um grande abraço a todos e... Tchau, tchau.